Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Duda Alves e estou aqui para mais um vídeo. Hoje a gente está num lugar diferente e eu vim fazer um tour pela nossa casa de praia, a gente vai passar as férias na praia e eu vou fazer um tour, mostrar como que é e eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos começar. Estou aqui na porta da frente, essa é a nossa entrada, lá é o portão, ali tem uma casinha que fica do moço que cuida da casa e lá é o portão. E hoje o tia está bem gostoso, está abafado e tem uma arvorezinha de limão. Essa é a nossa visão da entrada. A gente está em Maceió, na praia de tabuba ou tabá e é bem gostoso. Você vê a maré baixinha, a água bem limpinha. Essa é a visão da entrada da casa. Ali do ladinho tem acesso à piscina, tem piscina. Ali do outro ladinho tem outro acesso e vamos entrar na casa. Regras da casa, faça o outro feliz, viva, sorria, ame. E essa é a nossa entrada. Então tem quadrinhos, aqui tem a poltrona, só que está um pouco bagunçado, mas tem uma poltrona que fica aqui, um vasinho, tem bastante vento aqui. Essa é a visão. Então temos ali a cozinha, a sala de jantar, a sala de estar, a piscininha, a sala de estar. Eu achei muito lindo esse rack. Tem uma televisão, pega super bem, o sofá é bem confortável. Oi, pessoal. Oi, pessoal. A Rive aqui já está pronta para ir na piscina, né, Rê? Sim. Ó, essa poltroninha, essa cadeirinha fica ali no cantinho. Aí aqui ó, essa é a parte da sala. Aqui na sala tem um banheiro, que é na parte de baixo. Esse é o banheiro. Tem chuveiro, tem tudo, vem bem organizadinho, bem limpinho. Pessoal, sabia que a minha bolinha fingiu que ela é a minha cachorrinha? Eita menina, fica fingindo que é o cachorrinho, a bolinha dela. Não, ela está pronta para ir para a piscina. Eu achei lindo esse vaso, olha que lindo. Então esse aqui também. Ó, de frente para esse banheiro tem um quarto, que aqui não, ó, esse quarto não tem ar-condicionado, tem uma cama de casal. Também é um sofazinho. Vai bem, gostou de ter um sofazinho, a metade do sofazinho. Daí todos os quartos tem esse armarinho para a gente pôr as roupas, cabide, ó, ventilador. Essa aqui é a janela que dá para fora, lá do lado de fora da entrada. Então, ó, o quarto fica bem escurinho. Tem até uma rede ali. Tem até uma rede. Tinha. Tinha uma rede. Porque saiu. Porque saiu, que foi lá para lá, né? Então, ó, esse é na parte de baixo. Saindo aqui do quarto, a gente tem, ó, a sala de jantar. A gente vai para a cozinha. Ó, eu vou começar. Essa é a cozinha, eu vou começar por esse lado. Então, ó, aqui a gente tem essa parte que vai para cá, que tem mais um quarto e a cozinha. Um quarto, uma cama de casal e duas de solteiro. Então, aqui é outro quarto na parte de baixo, que tem, ó, esse tem ar-condicionado, tem as janelas. Tem, ó, uma cama de casal e duas de solteiro. Essa daqui é para eu, eu, Miguel, mamãe e papai, olha. É verdade. Eu, mamãe, papai e o Miguel. Cabe todo mundo nesse quarto, ó. Também tem mais um quarto desse aqui lá em cima. Lá em cima, ó. Então, esse é o quarto. Eles são bem parecidos, ó. Você tem até coisa para pôr rede. Mas, ó, uma cama de casal e duas de solteiro. E daí o armarinho para pôr as roupas. E também tem uma porta lá em cima, que está escondida. Ninguém sabe o que é que tem lá. Verdade. Ó, a gente alugou essa casa pelo Airbnb e o dono, assim, foi bem simpático, bem prestativo, assim. A gente precisou alterar um horário porque a gente ia chegar tarde. Então, ele atendeu super bem. Teve alguma pessoa que ficou esperando, né? Que é o caseiro da casa. Então, ele foi bem prestativo, assim. Foi bem educado, muito bem atendido, assim, com o dono da casa. Vou sair desse quarto aqui. Gente, olha a decoração dessa casa. É bem legal, ó. Eles usam coisinhas de... Para pôr em panela, né? Descanso de panela. Ó. Então, ó. Saindo desse quarto aqui, a gente tem esse parte aqui, que é tipo uma... Ó. É tipo um armarinho, né? Ele tem cadeira de praia. E indo reto, a gente tem a cozinha. Tem essa bancada aqui. Então, tem uma bancada. É bem legal a cozinha, assim. Funciona tudo super bem, ó. Temos a geladeira, fogão, os armários. Tem tudo, ó. Tem copos. Ó. Vem os copos. Eu amei essa xícara. Achei bem lindo. Temos pratos. Então, tem... É tudo super preparado, assim. Tem de tudo. Ó. E vem vários pratos. Aqui tem os potinhos com comida. A gente fez uma comprinha aqui. Ó. Tem um freezer. A gente acabou nem usando o freezer. Mas tem um freezer, ó. A gente deixa as comprinhas aqui. Esse corredor. Tem duas pias, ó. Torneira. Então, atende super bem. Tem micro-ondas. Tem panelas. Ó. Tem um monte de coisa. Bem preparado, assim. Fizemos até um bolinho. Ó. Tudo bem preparado. Então, essa é a cozinha. Ela é bem espaçosa. Tem filtro de água quente e gelada. E, ó. É bem espaçosa. De frente aqui pra cozinha, a gente tem a parte da lavanderia. Então, ela tem uma máquina de lavar roupa. Daí tem o tanque. Tem uma porta que dá acesso à lateral da casa. Ó. Daí tem um barãozinho. E, pra lá, a gente tem a piscina. E essa é a lavanderia da casa. Tem armários. A gente comprou umas coisas pra lavar roupa. Tem máquina. E, ó. Essa é a visão geral da casa. Saindo aqui, a gente daí vai pra parte de fora. Que eu já vou fazer. E, ó. A gente tem a parte de cima também. Vou mostrar pra vocês agora a parte de cima da casa. Que são os quartos. Então, a gente tem dois quartos na parte de baixo. E daí, na parte de cima, são três quartos. Ó. Essa é a escada. Aqui já temos uma sacadinha. Que... A gente quase não abriu aqui. Mas tem uma sacadinha que dá ali pra parte da frente da casa. Ó. Uma porta. E do lado de fora dessa sacadinha tem uma porta também. Só que a gente... Ela tá trancada. A gente não conseguiu abrir. Eu vou começar mostrando aqui. Tem um corredor. Esse é o quarto principal. E aqui tem os outros quartos. Ó. Aqui a gente tem o primeiro quarto. Que tem... É o ar condicionado. Tem uma sacadinha. Tem o... Duas camas de casal. E tem um armarinho também. Ó. Que bonitinho. E, ó. É bem ventilado assim. Aqui tem bastante vento. Do ladinho aqui a gente já tem outro quarto. Que também tem ar condicionado. Tem uma sacadinha. Ó. Aqui a gente tem... Ventilador também. Ó. Tem um armarinho. Tem uma... Duas camas de solteiro e uma de casal. E ainda tem um criado mudo. Olha ali o coração da parede. E ó. Aqui tem a janelinha ali do lateral. E tem a parte da... Sacada também. Olha a parte da sacada. Cuidado de frente pro mar. Olha que lindo. Muito lindo. Então, ó. Aqui são os... Esses dois quartos. Tem um banheiro aqui do ladinho. Ó. Esse é um outro banheirinho. Normal. Aqui tem um chupai de chuveiro. O chuveiro funciona super bem. É bem quentinho. E aqui é o banheiro. E lá é o quarto principal que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar agora o quarto principal. Então, essa é a entrada do quarto. Aqui é onde a gente liga a luz. E daí entra... No comecinho aqui já tem um... Já temos o banheiro. É um banheiro bem espaçoso. Ó. Tem uma bancada bem legal. Vem secador. Aí eu ali. Aqui vem nossas coisinhas, né? Mas ó. Tem um espelho grandão. Uma pia espaçosa. Daí aqui é a parte, ó. Do chuveiro. Do vaso. Trás da porta. Ali tem algumas coisinhas. Mas ó. Esse é o banheiro. Ele é bem espaçoso. É logo na entrada. Esse é o único quarto que tem suíte. Então, esse é o quarto principal. Ó. Tem uma janelinha lá. Daí saindo aqui do banheiro a gente tem o quarto. Ó. Tem um armarinho aqui. E essa é a visão do quarto principal. Ó. Então, está nossas coisas ali. Essa é uma... Aqui só tem uma cama de casal. E a gente pegou no outro quarto um colchão de solteiro pra Rebequinha dormir. Então, a gente afastou ali a parte da cadeira e colocamos aqui do lado pra ela dormir. Mas ó. Tem um armário bem espaçoso. Então, tá todas as nossas coisas ali. Tem cabide. Então, é bem legal. Você tira da mala, pendura e já tá ok. Ó. E daí, aqui atrás tem uma cadeira. E tem um espelho grandão. Ó. Que ele fica bem no chão. Bem legal. Daí, essa é a outra parte do quarto. Ó. Tem uma escada que leva pra uma salinha. Que acho que estão arrumando ainda. Eu vou levar vocês. Aqui tem ar-condicionado também. Aqui é um cantinho atrás da escada. Então, a gente só colocou mala ali. Mas essa é a visão do quarto. E essa, ó. Daí, tem uma porta pra sacada. E essa é a vista do nosso quarto. Tem uma sacada bem espaçosa. Ó. Agora tá com vento bacitinho. Tá passando, ó. Do nosso quarto piscina. Praia. Praia agora tá com maré baixa, né. Tá passando a subir, porque ela tava bem mais baixa. Ó. Olha. Vamos subir a escada. E aqui os quartos são bem ventilados. Então, tem bastante. Ó. Acho que aqui em cima, eu acho que eles ainda estão ajeitando. Porque não tá totalmente. Ó. Não tem nada. Então, olha. Aqui é um espacinho. É tipo uma salinha. Tem um quadro. Ó. Tem um degrau ali. A escada. É tipo uma salinha mesmo. Ou uma sacada coberta. E aqui também, ó. A gente tem essas muretinhas. A gente passa e tem uma janela grandona. Aqui em cima. Ó. Tem uma janela tudo em volta. Ó. Tem parte pra pôr rede aqui também. Mas aqui eu acho que ainda estão arrumando. Porque não tem nada. Não tem... Nenhum lugar pra sentar. Vai ser a parte de cima. A praia. Pessoal, vou fazer agora um tour pela parte de fora. Olha. Essa parte externa. Então, aqui ó. Aqui temos a sala de estar. E daí, saindo aqui, temos essa visão. Então, aqui, quando a gente chegou nesse baldinho, tinha várias toalhas enroladinhas. Ali a parte da janela da cozinha. E ó. Aqui temos uma mesa. Uma... Um banco, né. Com... Com almofada. Bem gostosinho pra sentar. Ó. São três lugares. Aqui dois. O banco. Ali temos o guarda-sol. Ó. Essa plantinha. Aqui do lado a gente tem... A parte da... Que vai pra frente da casa. Temos um banheiro na parte de fora. Que é aqui. Esse é só um banheiro com vaso. Não tem chuveiro. Ó. Tem espelhinha, pia. Daí, saindo do banheiro aqui, temos essa parte aqui. Então, que é da parte de fora aqui. Ó. Lá tem um canteirinho com umas plantinhas. Uns cactos. Aqui do ladinho, temos a churrasqueira. Ó. Olha que gostoso. Com uma pia. Tem um lixo. Ó. Ali é a parte que mexe na piscina. A gente tem a cascata na piscina. E controla por ali. Então, a gente tem como desligar. Ó. Vem chuveirinho. Lá tem uma ducha. Aqui tem tipo um... Um quiosque, né? Um... Esqueci o nome disso aqui. Ó. Daí, temos cadeiras. É... Mesa. Bem gostoso. Temos coqueiros. Dois coqueiros. Ó. Coqueiras. Mesinhas. A gente colocou pra secar ali, que tava pegando solzinho. Aqui temos a parte da piscina. Ali tem luz também, só que a gente só consegue ver a luz de noite. Então, a piscina é muito iluminada. Aqui, ela tem escadinha. E... Ela não é confundando. Ó. Deve ter 1,50. Pega mais ou menos na... No meu ombro. Ó. Aqui temos a parte do correde. E ali, atrás. Uma parte grama. Uma espada. Bem gostoso da casa. Olhando a parte de trás. Olha que gostoso. Então, ó. Aqui é o quarto principal. Daí, pela parte de trás. A parte lá em cima. Os quartos. A parte de baixo. Temos duas... Cadeiras. Ó. O portãozinho que vai dar direto pra praia. O pé na areia. Duas... É... Cadeiras, né. Cadeirinhas. Que tem que tomar sol. E aqui a parte da praia. A água de noite chega até a São Preto aqui, ó. Então, ó. Agora ela tá lá longe. Mas de noite ela chega até aqui. Ó. Ali tem outras casas. Mas a praia aqui é super tranquila. E eu queria fazer um tour pela casa. E mostrar pra vocês um pouquinho aí da nossa... Da nossa hospedagem aqui. E tá sendo bem gostoso. A gente veio meio que de última hora. Então... A gente não se preparou tanto. Mas a gente vai aproveitar o restinho das férias da Rebequinha. Que essa semana ela já termina. E a gente nem tinha viajado. Então a gente queria aproveitar. E é isso, gente. Daí eu queria fazer um tour. Mostrar aí. E até pra ter como recordação, assim, um pouco daqui. Porque acho que em vídeo é legal. A gente conseguir guardar o jeitinho que é. Depois a gente consegue revisar, né. Rever tudo de novo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.